A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Episódio de hoje, A Baleia Branca É mais um desses peixes horríveis! Mas eu vou pegar ele! Bom trabalho, Eddie! Esse foi o último desses monstruosos cupins fantasmas! Posa pra mim, herói! Eu preciso de uma foto pro jornal! Não tem problema, Jessica! Estamos sempre dispostos a ajudar! Essa não! Esse é o sinal de emergência pra prisão do planeta fantasma! A prisão do planeta fantasma? O que é isso? Bem, é uma prisão onde estão muitas fantasmas maus, Eddie! E de acordo com esse boletim, tem um barco fantasma muito esquisito pronto pra atacar! Bem, vocês sabem o que isso significa, amigos? Vamos lá, caça fantasmas! A CIDADE NO BRASIL Isso! Lá está ela! A prisão do planeta fantasma! É lá que vamos achar o fantasma de Bob Dick! A Baleia Branca! Bob Dick! Como é que vocês fazem pra que esse monstro enorme não escape? Com o campo de energia, a prova de fantasma, Swap, envolve o planeta inteiro e mantém os fantasmas na prisão. Mas isso não vai me deter! Então, já encontrou a Baleia Branca? Sim, Harpoon! Em frente! Vem lá embaixo no planeta! Finalmente a Baleia Branca! Quando estiver sob o meu controle, eu vou ser o melhor pirata fantasma da galáxia! Mãe, já vai ela! Mãe, já vai ela! Mãe, Mãe, querido! Foi uma viagem maravilhosa! Por todos os fantasmas chifrudos, Mãe, você é minha melhor amiga! Mas ainda é uma moleca! Eu não estou entendendo, Harpoon! Quem é esse fantasma em cima do Bob Dick, hein? O Capitão Ahab, Swap! Ele e Mobi eram grandes inimigos, mas depois de 600 anos, viraram muito amigos! E essa é a chave do meu plano! Se eu capturar o Ahab, então o Mobi vai se ver forçado a me obedecer! Será que você e os rapazes podem capturar o Ahab? Podemos capturar! Se você nos ajudar a cruzar a zona fantasma! Este é um truque maléfico que venho guardando por muito tempo, sabe? Olhe só! Incrível! O Capitão Ahab, Fum! Eu sei, mas essa energia só pode ser utilizada uma vez! Então vamos trabalhar! O Raio do meu Arpão pode controlar a besta tempo suficiente para fazer um buraco no campo de força, Swap! Agora, meus empregados, vamos trabalhar! A energia não vai durar por muito tempo! Pelos sete mares, Mobi! Isso foi muito divertido! Você, meu amigo querido! Estamos juntos há 600 anos e espero que nada nunca nos separe! Excelente trabalho, Swap! Agora, esconda o Ahab em algum lugar bem seguro! Enquanto isso, eu vou usar o Mobi Dick para me apoderar de todas as naves espaciais da galáxia! Ah, 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 ah! É a prisão do planeta fantasma aí na frente! Olha! O barco fantasma está capturando o fantasma do Mobi Dick! Ai, mas que bobagem! Se eles queriam uma baleia gorda, por que não pensaram no Tracy? Será que devemos segui-los, futura? Vamos descobrir o que estão tramando primeiro! Pousa no planeta prisão, Tracy! Ah, tudo bem! Os caça-fantasmas estão indo na direção do planeta prisão, Capitão Arpun! Ah, deixa eles! Swap e seus rapazes vão cuidar deles! Por enquanto, nós temos muito o que fazer! Capitão Arpun! A nave espacial Mercúrio está vindo na nossa direção! Ah, 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 lá vai ela, gente! A nave espacial Mercúrio, cheia de coisas luxuosas! Vamos colocar nosso plano em ação! Mob Dick, não se esqueça de que temos o seu querido amigo Capitão Arrabi como prisioneiro. Se quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer o que eu mandar. Então, vamos lá. Félix, fala para o Lodúvel. Claro que sim, querido Antrax. Essa viagem é muito entediante. É um cara de amor. Nada de excitante acontece. Sucesso total. Com a gigantesca Mob Dick sob meu controle. Vou poder comandar todas as naves espaciais da galáxia. Quer dizer que Harpoon capturou o Mob Dick? Isso mesmo. Levaram o Capitão Harpoon também. Levaram ele como prisioneiro para algum lugar na montanha, enquanto Harpoon usa Mob Dick para roubar naves espaciais. Nós temos que parar o Harpoon. É verdade, Jake. Mas também temos que achar a Arrabi. Sem ele, nunca vamos conseguir tirar o controle que Harpoon tem sobre Mob Dick. Eu tenho um plano. Vamos nos separar. Vocês vão atrás de Harpoon. Futura e eu vamos ficar e procurar a Arrabi. Você tem certeza de que essa é uma boa ideia? Esse planeta está cheio de fantasmas malvados. Não temos outra opção, Jake. Além disso, nós sabemos nos cuidar sozinhas. Certo, Tempo Móvel? Vamos lá, casa fantasmas! E se tem uma coisa que eu não aguento, é entusiasmo. Coisa linda! Parem com isso, vocês dois. De trabalho pela frente. Vamos lá, gente. Boa sorte, meninas. E tenham muito cuidado. Ouviram? Você também, Jake. Vamos lá, Tempo Móvel. Ah, Tempo Móvel me deixa cansado. Não vai dar para descansar agora, GB. Nós temos um trabalho do tamanho de uma baleia. Ah, é um planeta muito grande, Jessica. Você acha que vamos achar o lugar onde o Arrabi está a tempo? Temos que achar, Futura. Os caça-fantásimas estão contando com isso. Ei, olha! Um fantasma! Será que devemos caçá-lo? Espere um pouco, Tempo Móvel. Esses fantasmas talvez possam nos ajudar. Ah, não sei, Jessica. Parece que eles vão nos dar mais problemas do que ajuda. Esse é um risco que devemos correr. Além disso, eu duvido que alguém nesse planeta seja legal. Ah, com licença. Porra daqui, vocês duas. Não podem passar daqui. Ah, ah, claro. Vamos sair daqui num instante. Só queria saber se vocês viram o Capitão Arrabi. Ah! Então, está procurando o Capitão Arrabi? Suave avisou que poderiam aparecer por aqui. Por isso, fomos contratados para vigiar o lugar. Vamos desmaterializar eles logo, Futura. Espera, Tempo Móvel. Acho que isso faz parte dos planos da Jessica. É verdade. Estamos procurando pelo Arrabi. Ele foi sequestrado e vamos resgatá-lo. Vocês podem querer resgatar ele, senhoritas. Mas quem vai resgatar vocês? Você tem certeza que é por aqui mesmo, Jake? O meu nariz gosfarejador é infalível, Eddie. Tenho certeza que o Arpon está por aqui em algum lugar. Aquele é o Arpon. Será que essa aqui é o Mob Dick? Bem, quantas balinhas brancas enormes você acha que vai achar no espaço sideral, hein? Parece que o Arpon está roubando essa nave espacial, hein, gente? Vocês sabem o que isso significa? Vamos lá, caça fantasma! Droga! Da próxima vez, não posso me esquecer de fingir que estou com problemas no motor. Me dá essas pérolas! Não, seu pirata safado! Eu acho que esses piratas são muito danados, Antrax! Eu concordo com você, meu amigo. Muito grossos! Alguém tem que tomar algumas providências. Isso mesmo! Claro que não somos nós! Claro que não, amigo! Nem gostaria de me envolver. Além disso, estamos salvos! Os caçam-antasma chegaram! Vamos caçá-los, amigos! São aqueles caçadores amadores! Peguem eles, meus amigos! Vamos nos separar, agora! Lá está ele! Pega ele! Guerra! Essa não! Bom trabalho, Eddie! Agora, vamos nos divertir mais um pouquinho! Um strike! Muito bem, Jake! Só espero que a Jessica e a Futura estejam se dando bem! Espero que isso também seja parte do seu plano, Jessica! Porque se não for, estamos numa encrenca! Silêncio! Não tem papo entre os prisioneiros! Que malvado! Primeiro você captura Moby Dick, minha única amiga. Agora faz o mesmo com os senhoritas inocentes. Eu já falei pra vocês, calarem a boca! E por que será que você está se preocupando com elas? Você já foi como eu na época que você pescava baleias, lembra? Seiscentos anos podem mudar uma pessoa, Swab. Já cansei de fantasmas malvados, que nem você e o capitão Harpoon. Pena que não aprecia a minha companhia, Rabe. Mas você vai ter que me aguentar mais um pouquinho. Quanto a vocês, fizeram bom trabalho. Harpoon vai compensar vocês muito bem. Mas por enquanto, volte às suas posições. Pode ser que haja mais espiões. Sim, vamos lá. Ah, que bom, foram embora. Essa é nossa chance. Nossa chance pra quê? Eu não posso usar minha mágica se minhas mãos estiverem presas. Não vai precisar. Silêncio! Falei para não falar! Ah, só tenho mais uma coisa pra falar, Swab. Sim, e o que é? Tempo móvel! Estou aqui. Desmaterializa esse panaca. Com prazer. Eu sou mais do meu corpo, eu tenho um fantasma. Agora vou, não? Não, Tempo móvel. Deixa ele em paz. Ele não é mau. E nós precisamos dele. Tem certeza? Pra mim, um único fantasma legal. É aquele desmaterializado. Você tem que aprender a perdoar, Tempo móvel. É, mas por enquanto, por que não vem aqui e nos solta? Ah, tudo bem. Pronto! Ah, ótimo! Agora eu posso usar meus poderes de novo. Que maravilha! Muito obrigado, senhoritas. Capitão Arrabia, aos seus serviços. Viemos aqui com uma meta, Capitão. Precisamos da sua ajuda. O Harpoon está forçando o Malbedique a roubar naves espaciais. Então é por isso que esse malvado roubou minha baleia. Bem, vamos ter que parar esse pirata malvado. Esperávamos que pensasse como nós. Venha conosco pegar ele. Passe por um modo de voo, Tempo móvel. Não! O quê? Vem o fantasma malvado, vencível, passageiro! Tempo móvel, que coisa feia! Tudo bem. Você tem razão, amiga. Eu fui muito malvado numa época, mas aprendi a minha lição, eu acho. Agora eu só quero salvar a minha amiga, a baleia branca, Moby Dick. Não estou pedindo pra você gostar de mim. Só me ajuda a salvar a minha amiga. Por favor. Vem! Então, tudo bem! Pode subir! Esse aí é o último pirata, Jake! Ele está fora de alcance. E esse é os caças fantasmas ineptos! Vocês não vão me pegar! Muito obrigado, Tracy. Esse era o último. Não exatamente, caça-panacas. Vocês venceram a tripulação. Mas ela tem que lidar comigo, o Capitão Harpoon. E eu tenho umas surpresinhas pra vocês. Jake! As tatuagens dele estão virando monstros! Estão mesmo, Eddie. Mas isso aqui vai cuidar deles. Não funcionou! Isso mesmo! Caçadores de meia tigela! Minhas bestas são energia pura! Elas não são fantasmas. Seu precioso desmaterializador não pode atingi-las. Mas elas vão atingir vocês! Muito bem, minhas bestinhas! Fim da linha! Talvez o fim nos caça fantasmas também! Está na hora, caçadores! Nada pode salvar vocês agora! Errado, Harpoon! Você está livre! Estamos sim! Eu e a minha boa amiga... Moby Dick! É isso aí! Moby acabou com suas bestinhas! Conseguimos! Ainda não! Essa baleia branca horrorosa acabou com minhas bestinhas, queridas! Mas agora eu vou... Nem pense nisso! O que há? Considere-se caçado! Acabo de receber uma ligação do Planeta Prisão, Arrabe! E por causa da sua ajuda na captura de Harpoon, foi decidido que você não tem que voltar mais para a prisão! Você e Moby Dick estão livres! É que maravilha! Moby e eu estamos muito agradecidos! Parabéns, Arrabe! O que você vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte... Pachear pelo espaço... E visitar o universo! Só eu e minha única amiga... Moby Dick! Desculpe! Capitão Arrabe! Não sou sua única amiga, mas... Queria pedir desculpas! É o jeito comum chega o senhor, entendeu? Espero que me perdoe e me considere... Sua amiga! Mas é claro que sim! Estou muito orgulhoso, sabe? Olha, Andréx! Parece que temos um final feliz! Ótimo! Oh! É claro que sim, meu querido amigo! É claro que sim! Na história de hoje, a Tempo Móvel aprendeu uma coisa muito importante sobre perdão. O Capitão Arrabe foi malvado há muito tempo atrás, mas não era mais. Mas como a Tempo Móvel não tinha aprendido a perdoar, ela quase perdeu um bom amigo. Por isso, se alguém te magoou há muito tempo atrás, por que não lhe dá uma nova chance? Você pode ganhar um novo amigo! Let's go! Let's go, Ghostbusters! Let's go! Let's go! Let's go, Ghostbusters! Let's go! Let's go! Let's go, Ghostbusters